A Guarda Municipal vai trabalhar em esquema diferenciado durante o Carnaval. Serão 25 GMs que vão atuar em turnos alternados. Os focos principais de atuação são as praças onde os folhões devem se concentrar. Como já foi definido que não haverá o desfile das escolas de samba, nós estaremos implementando nossos esforços nos locais de concentração de pessoas. Ou seja, já estão definidos também os locais o Parque José Afonso, Praça Pedro Sanches e Praça Dom Pedro II, que é a Praça dos Macacos. Nesses locais nós teremos então as bandas, nós teremos o Carnaval mais voltado para as famílias. Então a nossa concentração de esforço será nesses locais. De acordo com o comandante da Guarda, o Carnaval em Poços geralmente é bastante tranquilo e que as ocorrências envolvendo menores de idade consumindo bebidas alcoólicas são as mais comuns. O que nós vislumbramos com frequência são menores utilizando bebidas alcoólicas, que também dá algum trabalho para a Guarda Municipal, e a questão também de alguns atritos verbais. Ou seja, aquela discussão entre as pessoas, alguém joga uma espuma, o outro acha ruim. Então isso aí são coisas que são resolvidas no próprio local. Mas a gente conclama aí aos pais, aos responsáveis, por esses menores que não os deixem fazer uso de bebida alcoólica, até porque também o comissariado de menores estará atento nessa questão, a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, enfim, todos os órgãos que acompanham o Sistema de Defesa Social estarão atentos aí nessa questão da circulância do Carnaval. Esperamos que seja bastante tranquilo, mantendo a tradição aí dos nossos Carnavais. Além da operação de Carnaval, a Guarda Municipal realizará suas atividades de rotina durante o feriado. O trabalho de Carnaval é um trabalho extra operacional. Então nós contamos com uma equipe de extras para esse trabalho do Carnaval, especificamente o trabalho do Carnaval. O trabalho normal da Guarda, o trabalho operacional normal, a ronda patrimonial, aqueles guardas que permanecem nos seus postos fixos, também não sofrerão solução de continuidade. Todos esses no trabalho normal, a rotina normal da Guarda Municipal.